Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, com muita alegria, agradecendo a Deus pelo dia que ele fez, pelo dia de hoje, agradecendo pela sua vida, sempre quando eu venho pra cá, pro estúdio da Boas Novas, eu oro por você, pra que Deus te abençoe e te guarde, pra que ele faça resplanecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sempre que te dê a paz no dia de hoje. Vamos lá, começar aqui com o versículo do dia, em Gálatas 5, no verso 14, diz assim, Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, mais o teu próximo como a ti mesmo. Essa lei, a lei de Deus, se resume no amor ao próximo. Então, meu amigo, minha amiga, você que de repente não tem muito conhecimento da palavra de Deus, mas dentro do seu coração tem o amor de Deus, que te leva a estender a mão pro necessitado, pode ter certeza, você está cumprindo a lei do Senhor. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre sorte, é um papo muito pertinente, muito importante. E aí, é pecado jogar na loteria, não é? O que significa sorte pela ótica das escrituras? Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão, em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Também é capelão Carlos Portela. Bem-vindo, Antenados na Geral. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, pastores, colegas da mesa, que vai abrilhantar esse debate. Quero aí pedir pra todos os telespectadores, web-espectadores, né, que uma galera também fica na web aí acompanhando sempre, pra poder aí mandar mensagens aí, que vai ser um debate muito esclarecedor. Pra participar também, ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, e também é capelão PM Enoque Rafael. Bem-vindo, Antenados na Geral. A alegria é sempre minha, poder estar aqui com você, pastor Pablo, e o nosso povo, nossos ouvintes. Vamos caminhar, vamos decolar. Tem coisa boa hoje aí. Pra participar também, ele que é pastor de jovens da Sara, nossa terra do recreio, e é publicitário, meu amigo também, Rafael Lessa. Bem-vindo, Antenados na Geral. Olá, Pablo. Olá, demais amigos, né? Legal estar aqui com vocês, realmente obrigado pelo convite, né? Eu tenho certeza que quem acompanhar a gente vai ser bastante edificado aí, com tudo aquilo que nós vamos trocar hoje. Vai ser bem legal. Maravilha, inclusive, a minha conversão foi realizada na Sara, nossa terra. Foi ali que eu encontrei com Jesus. Deus abençoe o seu ministério, Rafael. Pra participar também, ele que é pastor da Igreja Evangélica, a paz do Senhor, Alfredo Barros. Bem-vindo, Antenados na Geral. Olá, Pablo. É sempre um prazer estarmos juntos aqui no Antenados, com os nossos colegas aqui também. Tenho certeza que será um grande programa pra você que está em casa, nos assistindo. Grandes proveitos, eu creio que você vai tirar desse programa. Vamos então aqui pra começar a abordagem de hoje falando um pouquinho sobre sorte. Quem nunca fez planos sonhando em se tornar um novo ganhador da loteria? E quem sabe se tornar o mais novo milionário do pedaço? Tem gente que sonha diariamente, mas e a tal da sorte? Que nem todos têm ela. Ela existe mesmo? E como fica a fé? Nesse caso, é pecado jogar ou participar de sorteios? No programa de hoje, iremos bater um papo aqui sobre essas questões. Pastores, vamos lá. Existe sorte, pastor Portela? O que você acha? Bíblicamente, sim. A Bíblia diz que o sol e a sorte são para todos. Agora, vamos separar, né? Vamos por parte. Porque não nesse sentido aí de que o jogo de azar... O jogo de azar, ele é como já foi bem dito aí, né? Ele vai te afastar da fé. É, porque não há como você confiar, confiar em um bilhete de loteria em Deus. E a tal da fézinha? Vamos fazer uma fézinha ali naquele... É, pois é. Até o nome é fézinho, né? O nome é fézinha, né? Exatamente. Fézinha, né? Fézinha. Então, aí já está deturpado, né, Pablo? Então, eu não acredito na sorte aplicada para esse fim. Para esse fim. Quando fala da sorte, é oportunidade. Oportunidade. O sol e a sorte, no sentido de oportunidade, são para todos. A oportunidade de você usufruir do sol é uma escolha. Você faz ou não. A sorte, às vezes, ela se apresenta em forma de oportunidade. E a pessoa, por temores, medo, enfim, por não ousar, ela não avança. E fézinha, quando fala de fézinha, tem a ver com o lado místico, que a pessoa trata a fé. Só que, no original, emunar a fé é obediência, é fidelidade. Então, tem... Mas, na aplica... É a capacidade dessa palavra no nosso vocabulário. É a fidelidade, é ser fiel. Fé é ser fiel, não é? Uma espécie de determinismo. É até depositar a crença em algo, né? Exatamente. E pessoas depositam sua vida, né? Tem gente que parte do orçamento dela já fazer aquele tipo de jogo de azar, compromete o orçamento dela e passa a vida inteira com isso e não leva nada na sua grande maioria. E quando leva, quando alguém ganha, as notícias não são boas, né? Porque a gente vê que o cara ganhou na loto, aí daqui a pouco ele casa com uma menina jovem e ele é assassinado. Enfim, sempre é trágico. Até porque uma pessoa que, da hora para outra, ela ganha milhões, ela não sabe como gerenciar isso. É bem difícil. E, Rafael, existe sorte? Como é que é? Por que nem todo mundo tem essa sorte? Como é que a gente pode entender isso? É, realmente é como o pastor aqui estava falando, realmente é... Deve ser muito complicado você depender da sua fezinha para você ser feliz, né? Para você conquistar alguma coisa, né? Realmente, biblicamente, não é esse o ensino que nós temos, né? Nós dependemos do acaso, dependemos de qualquer outra coisa, se não da própria mão do Senhor, né? Dependendo do fruto do nosso trabalho. A gente realmente colocar as nossas mãos. Dependendo de uma... Digamos assim, da sorte, né? Realmente, a gente deixa a nossa mão realmente bastante... E até mesmo, muitas vezes, quando nós confiamos nisso, é muito próximo de uma superstição, de uma feitiçaria, de uma coisa que realmente não advém dos princípios bíblicos, né? Realmente, nós ficamos abertos. Esse tipo de coisa. E vai de encontro à palavra, né? Porque a palavra nos ensina a ter com a formiga preguiçoso, fala sobre ser... Se for fiel no pouco, no muito, te colocarei. Você vê que o Evangelho nos ensina no caminho do trabalho, do esforço, de ganhar o suor do rosto. E essa coisa da superstição, de dinheiro fácil, vai contra aquilo que Deus tem para nós. Sim, existem provérbios, inclusive, que condenam, né? O enriquecimento muito rápido, né? Coisas desse tipo. Porque fala que realmente o final não é muito bom, né? Realmente, a bênção de Deus, quando nós entendemos as Escrituras, vem do nosso trabalho, realmente, né? De trabalharmos e acreditarmos que Deus colocará a mão. E no momento certo, a bênção realmente vem das mãos dEle e da soberania dEle sobre as nossas vidas. Então, parece que o prejuízo que um jogo de sorte, um jogo de azar, um jogo de o que quer que seja, tem vários nomes que eles colocam em loteria. Esses jogos, parece que destrói o caráter do homem, né? Tem a ver com afetar o caráter do ser humano. E gera um vício, né? Gera vício, escravidão. E o vício, a própria palavra vício é o uso, é o uso, é aquilo que você faz com o uso que não é próprio. Não é? Você se divirtua da verdade. A pessoa vive uma ilusão. Ela começa a viver uma ilusão. E isso vai ser prejudicial, ela. Então, a maldição, é porque às vezes a pessoa, não, é pecado. Mas por que que é pecado? Tem um significado. Por que que eu não devo jogar? Tem um significado. É isso que a gente quer tratar aqui. Qual é o significado do pecado de jogar? Diga aí, Pastor Freire. Olha só, eu não quero ser tão legalista, porque nós estamos na graça. Eu também não vou apoiar o jogo. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você pegar algumas passagens da Bíblia, por exemplo, se eu não me engano é Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirir as riquezas. Ele falou que o cara que joga vai criar um vício. Isso o cara não criou vício. Isso o cara só joga quando está acumulado. Não é nem a fezinha. Ele sonhou. Fezão. Ué, a Bíblia diz que o Senhor fala com o homem em sonho, quando ele cai em profundo o sono na noite. Fala em sonhos. E aí? Então, acho que ninguém pode julgar a maneira que Deus age. Eu não estou aqui para julgar quem joga, não tenho nada contra quem joga, também não sou a favor que joguem. Mas eu vou ser franco, está entendendo? Se a pessoa tem uma condição de não ser um jogador profissional, eu fui o maior jogador de bicho antes de me converter. Eu jogava bicho todos os dias. Quando eu me converti, aquilo não fez mais bem para mim, eu parei. E eu ganhei muito no bicho. Eu sonhava e dava o que eu sonhava. E aí? Mas perdeu também muito. Perdi, mas ganhei mais que perdi. Será? Olha aí. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver na quantia. Para você ter uma ideia. Eu conhecia mais jogo que bicheiro. Eu chegava, faz esse jogo. Aí o bicheiro, eu nunca vi isso. Você é um cara de sorte, Alfredo? Mas tu é exceção. Tu não é regra. Eu conheço uma história, não vou citar aqui o nome. Eu deterto hipocrisia. Chega um membro na sua igreja, frequentador da sua igreja há 10 anos. A mega santa acumulada aí, sei lá, vamos dizer, 70 milhões. O cara chega, pastor, toma aqui. 7 milhões do meu diesel. 7 milhões. Você vai falar assim, de onde você arrumou isso? Seu pastor não interessa. Eu sou uma disciplina, bota a mão no dinheiro e está tudo certo. E aí? Tu vai falar que não quer o dinheiro? Tu quer não construir uma igreja? Então nós não podemos ser hipócritas. Como teve um pastor conhecido, renomado mundialmente, o cara chegou lá e falou, pastor, eu joguei no bicho e não sei o que fazer com o dinheiro. Me dá o dízimo aqui, não vai, não peca isso mais. Então, eu acho que nós não podemos ser hipócritas, está entendendo? Eu acho que para tudo tem uma maneira de você analisar. Se o cara não é viciado, pastor, eu estou sendo franco, eu nunca joguei, joguei e ganhei. Meu filho, que bênção, Deus é contigo. Vamos abençoar a nossa igreja. Porque a Bíblia diz, tudo aquilo que tocar o altar será santo e o Senhor. Eu vou orar por ele, não cria essa prática não, que Deus pode fazer isso uma grande maldição, como ele falou, e você perder tudo o que você investisse, isso não é agradável a Deus. Então, ajude as pessoas, entendeu? Eu abençoe vidas que estão precisando de dinheiro, outros ministérios. Rapaz, eu acho que, sei lá, cara, eu não gosto de julgar nada, eu aprendi isso. E, Pablo, eu realmente, quando ele começa a falar, eu tenho alguns pontos que realmente me... Quando a gente fala do legalismo evangélico que nós temos, né? Realmente tem alguns pontos que eu falo assim, não existe nenhum mandamento nas Escrituras falando que não se pode jogar, que não se pode brincar, de repente, por exemplo, bolão em Copa do Mundo. É uma coisa que é realmente divertida, né? Sabe qual é a maior controvérsia da Bíblia? A história de Jó. Capítulo 1 de Jó. Mar agitado, quem é que o padre desse mar está assim e já está dormindo? Ô, Jonas, o Jonas está dormindo. Aí vai lá o cara, ó, durmente, o que você está fazendo? Eu sou servo do Deus Altíssimo, mas por que você dorme? Não, é por causa de mim. É, então tá. Ele primeiro falou que era por causa dele. Vamos lançar sorte. Sorte que é o sobre Jonas. O que vão fazer contigo? Me lançar no mar. Já viu uma coisa dessa? Ué, lançaram uma sorte ali, caiu sobre ele. Então, de repente, será que por uma bênção, Deus também não faz a sorte que caiu sobre alguém? Ué. Então, eu sempre penso assim, ó. Eu gosto que a minha mente corte dos dois lados. Eu sempre fui assim no Evangelho. Eu não julgo ninguém. Eu sou o pastor mais amigo, porque o cara... Pastor, quando eu disse isso, rapaz, como é que você deu mole nisso? Mas você... Há quanto tempo você vinha fomentando no seu coração esse desejo do erro, do pecado? Aí que está o erro. Agora, o cara nunca julgou. Passou, loteria acumulada. Vou fazer uma fezinha. Ganhou. E aí, pecou? Deus vai... Não. Eu não penso assim. Eu queria ouvir antes o Enoque também. Não vou incentivar também ninguém a jogar. É, a primeira questão que tem que entender, o sentido etymológico da palavra da sorte, né? A sorte não é necessariamente algo bom. A palavra sorte é surpresa. Quem é que não quer? A palavra sorte é aquilo que você não espera. É aquilo que acontece que você não sabe se vai acontecer de bom ou ruim. Então, começa por aí. Você pode ter uma sorte que não te agrade. Com relação ao jogo, ele é muito mais cultural do que teológico. Como nós temos muitas questões culturais, como a bebida e outras coisas mais. Quando a gente vem para um determinado local, a Bíblia não manda, por exemplo, você não beber vinho, mas fala que você não se embriagar. Comparando o vinho ao Espírito Santo. Tanto que, quando eu prego sobre esse texto de Paulo falando sobre o vinho e o Espírito Santo, eu digo, olha... O Timóteo só não caga esses sintomas. Não, eu digo quando você não se embriagar com o vinho onde há contenda, só para fazer uma analogia, mas em cheio do Espírito. O que eu queria dizer? Uma pessoa cheia de vinho, quando ela está embriagada, você se identifica. Pela fala, pela aparência, pelo olhar e pelo andar. Então, cheio do Espírito Santo, você também vai fazer... Então, a gente vê negativamente a abordagem desse texto, mas, na verdade, ele tem uma alusão positiva, dizendo, olha, se você for embriagado do Espírito Santo, você vai ser identificado assim como um hébreo é identificado, pelo andar, pelo olhar, pelo falar, pelo sorrir, por tudo. Vai ser percebido. A mulher lá, como é o nome dela, a Ana, a Ana, o cara olhou para ela e achou que ela estava embriagada e não estava. Então, a gente tem que parar com esse negócio de tirar sempre... Eu sou criado numa escola, assembleana, desde garoto, que a gente vem de uma cultura antiga, de que tudo é levado sempre para o lado negativo. Quando fala da palavra... Acabei de me maquiar para entrar aqui. Quando falava de maquiagem com a mulher, e a Bíblia estava falando no sentido da mulher ter uma aparência espiritual tão boa ou mais do que não contar tão somente com a aparência espírita, aí o que a gente fez? Pegou a maquiagem como coisa do diabo. Extremo, né? O problema é o extremo. Com relação ao jogo, a gente tem a questão, a gente sabe, do que está por trás disso. Tanto o jogo oficial quanto o jogo ilegal, ele tem muita corrupção por trás. Então, o crente ter um envolvimento com isso diretamente é uma questão ética. Eu sou instrutor de ética, professor de ética, tanto da polícia quanto do fora. Então, eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu falo. Também não sou legalista. Agora, a gente tem que deixar bem claro aqui que não há como a igreja incentivar jogo. Com certeza. Agora, quando o irmão traz um dízimo, não cabe a gente perguntar ele de onde veio. Senão, alguns pastores estariam respondendo como já foram tentados incluir em ofertas que receberam em crime que não praticaram. E nós tivemos casos recentes com o meu pastor, que foi injustamente atacado e recebeu uma oferta. E foi provado que não tinha nada a ver. Então, o pastor, não cabe ao pastor dizer, de onde vem esse dízimo, de onde vem essa oferta? Porque o dízimo não é do pastor, é para a igreja. E se a pessoa tem um volume de dinheiro e quer dar oferta, se ele trouxe da corrupção ou não, é com ele. Se Deus vai aceitar a oferta dele ou se vai fazer como fez com o Caim, é outra história. Não cabe a mim julgar. Agora, voltando à questão da sorte e do jogo, a prática em si, eu não aconselho. Agora, considerar que a pessoa vai numa loteria ou recebe um prêmio, tido capitalização do banco. Esses dias, o irmão recebeu na Copa do Mundo, no banco dele, na época da Copa do Mundo, um irmão bem tradicional, ele recebeu uma viagem para assistir a Copa lá fora, não sei nem onde foi. Não quis. Não, ele ficou em crise, porque ele foi sorteado. Ai, meu Deus. Nós ele dissemos, meu irmão, recebe isso, vai lá, viaja, leva a sua família. Se quiser falar para ele, dá a loteria. Agora, quando você vai num lugar, agora, você vai numa loteria, é legal, é ilegal, não é ilegal, mas nem tudo que é legal é moral. Nós estamos querendo aprovar leis aí que a igreja não vai jamais aceitar. A gente sabe disso. A pessoa vai numa loteria, ele compra ali um título, ele pagou. Nós falamos aqui no início, a questão da... tem que trabalhar. Mas quem vai comprar um título na... Eu quero apenas construir um raciocínio lógico que a gente possa combater com fundamentos, e não num senso comum. Proibição. Dizer que o camarada vai jogar porque ele é preguiçoso, não, ele está com dinheiro, ele deve ter trabalhado para constar o dinheiro dele. Então, está tirando só do rosto dele. Então, como ele aplica e usa o dinheiro dele, se é na poupança, se é na loteria, é muito... Então, a gente vai caminhar nisso aqui. Agora, não incentiva o jogo, mas não há como você dizer que aquele irmão que ganhou, seja no banco, ou na loteria, alguma coisa, que ele está em pecado. Eu só acho o seguinte, foi falado a questão do vício aqui. A igreja não pode incentivar esse tipo de prática que fere questões éticas. Maravilha! Esse primeiro bloco foi para a conta, vou precisar para um break e um rápido intervalo. Você que está aí gostando, crescendo e aprendendo, não sai daí que Antenados volta já, já. A Antenados da Geralt está de volta aqui para o segundo bloco sempre louvando a Deus, aí com esse hino aí da minha esposa, linda, aí um beijo para ela, aí, Daniele da Vale Rio, é a banda dela, já fazendo já um... Você que gosta do Antenados, quer aprender, eu quero lhe incentivar nesse momento, anotar aí o telefone que passa debaixo da sua telinha. Manda para mim uma pergunta, manda para mim um tema para que eu possa abordar aqui no Antenados esse programa que exalta a palavra de Deus. Pode gravar um vídeo no WhatsApp, enviar para mim. Lembrando que temos um canal no YouTube, esse programa vai para lá, tem uma lista enorme ali para te abençoar, te enriquecer espiritualmente. Vai lá, visita, compartilha, dá um joinha, queremos a sua participação. Temos uma página no Facebook, temos recortes ali dos melhores momentos, às vezes eu filmo também os bastidores, é importante a sua participação. Pastores, vamos lá continuar a falar aqui sobre sorte. Na Bíblia, existe a palavra sorte, sem negar, já falamos aqui várias vezes, mas com o mesmo sentido que as pessoas tratam hoje, qual é o sentido de sorte que a Bíblia trata no seu tempo? Já foi abordado, já foi abordado, o pastor muito bem colocou que a sorte não é nesse sentido de que não vai acontecer o positivo, pode acontecer negativo. Não é sorte no sentido de jogo de azar, é sorte uma coisa, jogo de azar é outra. Agora... As próprias tribos tiraram sorte para ver quem herdar, que é a primeira, segunda, terceira sorte. É, quem entraria no lugar de Judas. Agora, o que a gente precisa tratar, que o pastor colocou bem, pontuou, deu uma diretriz para nós aqui, é o seguinte, é a questão da regra e da exceção. Porque, quando nós falamos aqui, estamos falando de dias de regra, para que ninguém jogue, porque, em primeiro lugar, visto é o uso desordenado de água. Então, se eu estou fazendo algo desordenadamente, bebendo um refrigerante, enfim, água desordenadamente vai me fazer mal, tem que tomar três litros de água por dia, o cara vai lá e toma três de uma vez, ele vai passar mal. É, é moderadamente, é durante o dia inteiro você beber dois litros de água, não é de uma vez só. Então, a orientação tem que ser bem dada. Então, o pastor Alfredo colocou bem, só que ele disse assim, olha, eu jogava todo dia e não era viciado. Pô, peraí. Não, não fala aí. Não, o senhor falou, tá gravado. Antes de ser evangelho, jogava, jogava. eu respeito o pastor Alfredo. Ué, mas ninguém consegue não ouvir isso. Jogava todo dia, mas não era viciado. Então, é não, eu só queria pegar esse gancho, porque eu sei que o pastor, a intenção do pastor Alfredo, é claro, com ele foi bem claro, não, não é para jogar, não é para jogar, não é para jogar, e foi bem claro nisso. É só para a gente pegar o gancho e trabalhar essa questão, porque nós temos hoje um monte de senhoras e senhores dependentes de algumas casas de bingos, clandestinos, mas estou falando do ilícito, é claro, pastor, né, que estão gastando toda a sua renda com jogo. Então, via de regra, como pastores já colocaram, não é para fazer, é ruim. Ah, pastor, mas olha, eu conheci fulano que jogou e tal, tá, eu conheci fulano que cauda o décimo andar e não morreu, você vai pular por essa razão? Entende? Então, não podemos fazer da exceção a regra, entendeu? E outro detalhe, se o cara ganhar, tá bom, ganhou, mas eu vejo na maioria, até o... Ele gasta um fácil isso. Como que ele gasta isso? A maneira de gastar, parece que a valorização daquilo, na maioria dos casos, a pessoa não sabe o valor daquele dia. Deixa eu dar um testemunho pessoal, eu quando era criança, eu cresci numa comunidade, na década de 70, então eu criança, na década de 70, nós tínhamos a prática do jogo de ronda, expressão não é essa, ronda, era um jogo de baralho que valia dinheiro, e a sueca. Eu era com nove anos de idade viciado nesse jogo, viciado mesmo, passar a madrugada inteira jogando, jogando, mas valendo dinheiro, a ponto de, sabe, e aquilo na época era uma contravenção, não é? A polícia batia. Bati, batia feio, né? Eu tinha que dizer que dava batido. É, e levava preso, levava preso, enfim, e eu me lembro que aquilo ali era muito prejudicial, se eu não tivesse uma família, uns irmãos mais velhos, que me dessem uma estrutura, eu estaria perdido, porque eu cresceria com a facilidade de ganhar dinheiro fácil, e eu era bom, abro aspas, e quando um mais brabo não vem armado, rendia tudo, exatamente, então, perfeito, então, via de regra, é ruim o jogo, a sorte, buscar sorte em jogos, jogo de azar, não é coisa pra crente, não é moral, não é ético, não é espiritual. Porque também uma coisa que é, como por exemplo a bebida, é muito difícil a gente determinar o limite com que cada um pode fazer, realmente, realmente não existe nada de mal quando se joga, mas até qual é o limite da sua congregação, que as pessoas vão entender que podem se brincar, isso, não, vou lá fazer por brincadeira, mas ou de repente, ah, eu gostei desse negócio, não, dessa vez vai dar, e nós temos relatos, acho que todo mundo aqui que é pastor, já conviveu com pessoas, com famílias destruídas por causa de jogo, são as pessoas que estão tentando de qualquer forma um dia achar a sorte grande, e também a gente tem que ter realmente um muito bom senso, analisar cada caso, cada pessoa, entender cada história, antes da gente, o que eu acho interessante, não é condenar, mas instruir, a gente tem que instruir, instruir. Pastor, quer ver um detalhe interessante, quando você vai para a Bíblia, a Bíblia vai nos ensinar a disciplina em todas as áreas, e o dinheiro, o dízimo, é o mínimo que a Bíblia pede de você, o crente quando vai evoluindo e amadurecendo, daqui a pouco ele está ofertando muito mais do que o dízimo, isso é sinônimo de prosperidade, ah, eu sou dizimista, então você cumpre a lei, então o dízimo já faz você ter uma disciplina de um dinheiro que você não mexe, já começa por aí, dificilmente alguém que não é dizimista, que vai apelar para jogo, vai saber se ganhar, administrar aquele montante de dinheiro, que dinheiro é mentalidade, o rico tem uma mentalidade, que quem é classe média tem outra, quem é pobre tem outra, tanto que quando a pessoa consegue mudar de classe, primeiro ele mudou a mentalidade, é o que eu chamo de mindset, na Bíblia a gente chama de metanoia, mudança de mentalidade, mudança de mente, eu para lidar com certo volume de dinheiro, eu tenho que aprender a lidar com aquilo, é diferente de eu administrar pouco, por isso que a Bíblia de Oriente, ser fiel no pouco, no muito descolocarei, você está acostumado a administrar seus 800 reais que você ganha, aí quando você ganhar milhões e milhões você vai saber administrar, eu não acredito que quem não sabe administrar o salário mínimo, vai saber administrar milhões. São, antes que alguém comente, que vão comentar, se eu não me engano, é primeiro os corinhos de ser doze, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, já deve estar lá na mão. Então, conclusão, o que ele falou aqui é uma coisa muito pertinente, por quê? O grande problema do homem é que o homem, eu acredito que Deus permite uma mesmice para algumas pessoas, até para que elas evoluam em cima dessa mesmice e aprendam a estar em patamares maiores, como também é um milagre, Deus começa a te ensinar pela tua fé, um milagrezinho pequeno, que nem aquele, uma ilustração do cara que ensinava para comer em casa, o vizinho bateu para ali trocar uma lâmpada, ganhou 10 reais, a mulher estava acendida para ele para outro dia, aí daqui a pouco um outro bateu para ele trocar um cano e ele ganhou 100, então eu creio que, agora, mas a Bíblia também fala no Salmo, ô Jesus, a minha mãe, não, tá boa, falei, 16,5, no finalzinho do versículo, fala assim, que o Senhor sustente a minha sorte, e aí? É Salmo, a minha sorte é meu destino, a minha sorte é minha caminhada, é minha vida, é uma oportunidade, então, nós estamos falando da palavra sorte, não vamos criar teologia agora, não vamos criar semântica em cima do que nós estamos tratando, aí a pessoa que não tem tanto conhecimento como nós, vê aquilo ali, e aqui, por isso que eu estou explicando que não quer dizer a mesma sorte que o Senhor sustenta a minha sorte, isso, eu vou jogar, o cara não é viciado, mas ele vai jogar e ganhou, e aí? Me explica isso, eu conheço uma pessoa que passou por isso, mas isso também, eu ganhei, mas também não pode virar doutrina para justificar, agora vamos para o outro, uma exceção virar regra, e o problema não é o ganhar, o problema é como ele lida com o ganho, ele vai gostar, ele vai se viciar, eu tenho na minha mente, a Bíblia diz que a bênção do Senhor nos prospera, a bênção do Senhor, o cara pode ganhar melhor na loteria, como eles falaram, vai comprar um campo, meu irmão, se Deus se armar um da chuva durante 10 anos, tudo que ele comprou vai perder tudo, meu irmão, pode ter a plantação mais cara do mundo, vai queimar tudo, não vai ter lucro, vai querer vender a terra, ninguém vai comprar, então é aquilo, a bênção do Senhor enriquece, entendeu? Agora, como ele vai adquirir essa bênção, é problema dele de Deus, não sei o que eu vou dizer, eu não faço isso, não, queridos, eu sou um cara, olha, eu já fui muito, quando eu era muito tradicional, entendeu? Eu só orava de joelho, só de boca no pó, eu tinha muita coisa, mas depois que Deus foi mostrando, nos meus 20 e pouco anos de evolução, eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, eu só oro de joelhos, porque a palavra oração, oração no hebraico quer dizer estar de joelhos, eu todo dia, quando oro de manhã, também orava três vezes ao dia, que nem Daniel, parei com isso, agora oro dirigindo, agora oro com todos, comando o dente, mas eu gosto à noite, o horário que eu paro para estar na presença de Deus, eu oro de joelhos, mas orava de boca no pó, que foi assim que me ensinaram, me converti em uma igreja, deixa para lá, mas então, eu deixei de ser tradicional, então a gente vai caminhando, vai vendo coisas, vai ouvindo coisas, nós vamos mudando um pouco a nossa metanoia, vai acontecendo, não de Karl Marx, mas, entendeu? Outra coisa que eu descobri, Karl Marx era o maior impostor da história da humanidade, porque Karl Marx, a intenção dele era destronar o poder de Deus na Terra, então ele era, para mim, não era ateu coisa nenhuma, ele era mais crente do que muita gente, poxa, que o cara que crê que Deus existe, quer destronar o poder de Deus, foi um jogo. Eu sempre procuro, na minha vida, buscar aquilo que vai trazer um crescimento espiritual, e principalmente, essa deve ser a análise da pessoa, se a pessoa perguntar para mim, pastor, posso fazer aquilo? Eu vou responder, se você fizer isso, você consegue dar glória a Deus, fazendo isso? Se você consegue dar glória a Deus, faça, se você não consegue dar glória a Deus, não faça, então, aí, pensando nisso, vamos lá, se eu for, gostei dessa, se eu for me envolver com algo, se eu, se aquilo vai trazer, vai glorificar o nome do Senhor? vai trazer corrupção para a minha alma? vai me trazer vícios? Vai criar dentro de mim um ídolo em relação àquilo? Então, por mais bonito e belo que seja, vou abrir mão, porque nós estamos aqui para agradar a Deus, e glorificá-lo em tudo, então, esse é o termômetro, vai louvar a Deus, vai glorificar a Deus? Por exemplo, um jogo de sorte, ou de azar, então, assim, é até uma herança mesmo, você vê a pessoa que ganha uma herança e não sabe administrar, como o Enoch falou, faz mal a pessoa, gira a mão de sã, porque ela vai gastar aquilo de forma que não louva a Deus. E, estatisticamente, a grande maioria dos vencedores de loteria perdeu tudo, né? É, isso aí, existe a estatística, agora vamos falar um pouquinho sobre vício, qual é o prejuízo do vício na vida de um ser humano? A própria etimologia da palavra já diz, é o uso desordenado de algo, então, tudo aquilo que eu faço desordenadamente é um vício, tudo, tudo aquilo, estar na igreja todo dia, aquela hora, religiosamente, é um vício. Rapaz! É um vício, tem gente que vai para a igreja por vício. Não, é muito concluído, não vai ficar mal. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho, o outro vai para a igreja. Exatamente. É tudo viciado, é tudo viciado. O sonho de Davi era permanecer na casa do senhor por todos os vícios da vida dele. Tudo bem, tudo bem, mas ele não fazia, ele não fazia. O que eu não posso é fazer aquilo, sabe, por um, por um, religiosidade. Então, tem gente que se não for na igreja dele, na igreja tem, eu já dirigi igreja que tinha culto todo dia, então, todos os dias nós tínhamos culto, segunda a segunda. E eu orientava o povo a não ir. Eu ia, minha família, porque eu era o pastor. Você não achou nada tradicional, Portela. Não, anda bem. Você foi que nem eu tradicionava. Exatamente, mas eu orientava já, naquela época, quase 20 anos atrás, o povo a não ir. Gente, não venha, porque seu marido, irmãs, por exemplo, seu marido vai criar um problema com você, seu marido tem que chegar em casa um dia, encontrar você em casa. Mas a Bíblia diz que um dia na casa do senhor vale mais que mil. Pois é. Tem vícios que são bons, tem vícios bons? Não, não existe vício bom. Não, eu sou viciado em amar meu irmão. Não, eu sou viciado em amar o próximo. vício não é bom. Não é vício, não é vício. Porque a palavra vício é o uso desordenado. Então, tudo aquilo que você faz desordenadamente é vício. Então, Pablo, pegar onda desordenadamente é vício. Você está entendendo? Jogar futebol desordenadamente é vício. Pregar o evangelho desordenadamente é vício. Mas, pastor, ela tem que ter equilíbrio. E se a gente tentar pegar para um ponto da idolatria? A gente colocar esse objeto no nosso vídeo em um lugar realmente de altíssima importância que a gente não vive sem. Trocar o lugar de Deus. Eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que o púlpito dele é mais importante que Deus e não abre para ninguém. Perfeito. A igreja é mais importante que a casa. Entendeu? Então, quando o cara fala assim, cara, jogar, eu preciso de jogar porque minha bênção vem de lá, meu futuro vem de lá, minha felicidade vai ser alcançada quando eu ganhar na loteria ou quando tiver dinheiro, eu acho que realmente esse é o problema. Eu acho que realmente temos um problema, assim como a bebida, quando o cara tem aquela satisfação, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer. E qualquer outra coisa que realmente ocupe esse lugar, eu acho que é tão complicado que tem pessoas que... É a cultolatria, né? Isso que eu ia fazer errado. O senhor falou muito bem. As pessoas, elas acabam cultuando a Deus e vão atribuindo ao que elas fazem suas vitórias. Você tem gente que se ela não for a um estudo de domingo de manhã, ela se sente mal. Não, deu errado porque eu não fui para o estudo bíblico do domingo de manhã. Deus puniu ele. Deus puniu ele. Então, ela faz por vício, cara. Não é por religiosidade, é vício, é costume, sabe? Não é por liberdade, Liberdade, não é por amor, eu gosto de estar ali. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a pessoa faz por amor, ela se sente livre. O camarada que vai para o campo de futebol e passa aquele cal no campo de futebol, seis horas da manhã, você vê o que o cara faz com prazer. Às vezes um frio tremendo, o cara está ali, sabe? Não é viciado naquilo. Ele faz porque gosta. Agora, no dia que ele não pode, também está tudo bem. Agora, a pessoa que não pode, não, deu tudo errado, porque, então já está viciada, ela tem que rever seus conflitos. O prejuízo do vício seria a escaravidão, é não saber administrar o que faz, é usar desordenadamente qualquer função, qualquer coisa, é vício, é vício. E o jogo faz isso. O jogo faz, né? Mais uma consequência do vício. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, até separei o texto aqui, Hebreus, Hebreus 12, vamos dizer, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande dúvida de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nem tudo é pecado, mas pode ser embaraço. O embaraço, você vê que no texto, o embaraço vem antes do pecado. Ninguém peca sem se embaraçar. Então você tem que ter cuidado, você começa se embaraçando, se embaraçando, e daqui a pouco está preso numa vida de pecado. E o que é pecado? Errar o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. Se Cristo deixou ele ser o seu alvo, até no culto, foi no culto que Caim matou Abel. Foi após um culto. Porque ele não foi um alvo de adorar a Deus, ele foi ali com a intenção de chamar mais atenção que Abel. Quando ele viu que Abel chamou mais atenção de Deus que ele, matou. Tem crente matando outro na igreja por causa do culto. Foi no monte que os discípulos dormiram. Tem crente matando outro porque a adoração do outro incomoda ele. Ou seja, quando você não consegue adorar a Deus, quando você não consegue sentir bem com a adoração do teu irmão, é porque você já não está mais adorando. Você não está mais cultuando. Quando a tua oferta traz em você um desconforto em relação à oferta do teu irmão, você já é homicida. Uma tendência de homicida já está dentro de você. Não é homicida a ponto de fazer o que Caim fez, no sentido literal. Mas é homicida porque você aparta do teu irmão, afasta do teu irmão, afasta você. Há morte nisso. Então, tudo aquilo que é desordenado, tudo aquilo que traz embaraço, meu irmão, você tem... A Bíblia é tão maravilhosa que ela nos dá alertas antes que a coisa aconteça. Você vê que quando o senhor vai para Caim, ele fala, Caim, ele alerta, se tu procederes bem, vai dar tudo certo. Mesmo assim, o cara foi lá e errou. É possível que a gente tenha práticas também na igreja que são mais vícios e se alguém tentar tomar da gente aquela função, o pau quebra. Maravilha! Vamos para mais um break. Você que está aí, tem mais dois blocos pela frente, não saia aqui antenado. Volta! Já, já! Prepara a palavra para lutar. Inimigos não... O Ternal do Azeral está de volta aqui com muita alegria em ter você aqui, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, sempre faço questão de mencionar isso. Eu recebo mensagem de agradecimento pelo programa, isso é uma bênção, alegra o nosso coração, nos motiva a estar aqui estudando, nos preparando para dar o melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus acrescente graça no seu coração, que Deus te dê perseverança para ser fiel a Deus até a morte, porque é bíblico. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A grande promessa, a grande bênção, eu sempre digo isso citando até Agostinho, que a presença de Deus é a maior recompensa que podemos ter. Agostinho disse uma frase, eu achei interessante, disse, olha, eu só vou para o céu, porque Jesus está no céu. Ele que é o céu, Ele que empresta o brilho para o céu. Se Jesus não estivesse no céu, o céu não seria céu. Aí ele disse o seguinte, ah, mas se Jesus for para o inferno, eu vou para o inferno também, porque no inferno, Jesus comigo no inferno, o inferno vira céu, porque aonde Jesus está, que é o céu. Então, a presença de Jesus, que é o céu na nossa vida. É maravilhoso o comentário do Bispo de Pona, o grande orador de Tegaste, Santo Agostinho. Pastores, mais uma perguntinha aqui, vamos lá, me ajuda aqui, olha só, é pecado jogar ou participar de promoções? E qual a diferença entre participar de um sorteio da loteria e de sorteio de rifas de igrejas, quando ambos têm a mesma função de sorteio? Não, não é a mesma função. Não é a mesma função. Veja bem, geralmente um sorteio em uma igreja tem um propósito de contribuir para algo, para uma comunidade em comum. Até onde eu conheço, toda a igreja que faz um sorteio... E não vicia, né? Não é viciante até porque não é frequente. Pelo menos eu acredito que se for frequente, também está errado. Não, exatamente. Se for toda semana um sorteio em uma igreja, virou um grande bingão. Não cede... Não, 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 virou... Está errado, não. Não, está errado. Não, sorteio está errado. A não ser, se for comprado, se for comprado, não. Se for sortear para dar, por exemplo, chegou um visitante na igreja, hoje vamos sortear, temos 10 bíblias, 40 visitantes. Mas aí todo culto tem um visitante, todo culto não bíblia. Tudo bem, mas aí está dando, não é comprado. E o domingo é dinheiro. É o amor ao dinheiro, a raiva de todos os males. Adquiriu lá uma TV, uma grande TV e vai fazer um sorteio para ajudar a melhorar uma área da igreja. Enfim, aí é diferente, porque é para um propósito comum, é para um propósito comum daquela comunidade. Não é alguém fazendo aquilo para se beneficiar só. Claro que alguém vai se beneficiar, um vai se beneficiar, mas o propósito é comum, é para toda a comunidade. sabe como é que... Agora, a loteria não. Tem um grande grupo que ganha, um outro grupo fica miserável, aí uma pessoa ganha e quem ganha não vai saber administrar o que ganhou. Um propósito mais egoísta, a loteria, né? Já... Muito diferente, muito diferente. Às vezes eu faço curso de capelania, que é fora que tem o CAPEX Brasil, que a gente ministra a capelania, e o Conselho de Capelania na Jair do Brasil. A gente, com os alunos ali, hoje não, eu levo livros, dou o livro e vendo e tal, mas às vezes ali a gente faz sorteio de algum material. Dos próprios alunos, com a própria inscrição dele, é diferente. Não tive intenção de arrecadar nada nem lucrar com aquilo, eu queria distribuir alguma coisa, só queria saber para quem eu podia dar, porque eu não tinha para dar para todo mundo. A igreja faz isso, nesse sentido, eu entendo. Mas vou ser sincero, a igreja que precisa apelar para sorteio é porque ainda não tem na sua membresia uma visão de um pastor que conseguiu botar na cabeça deles a importância do dízimo e da oferta. Há igrejas que o pastor acha que falar de dízimo e oferta é pecado, ele fala rapidinho, escondido, para não ofender ninguém, ainda pede perdão de púlpito. Aí fica passando aperto. Aquilo que você não crê e não vive, você não prega. Aquilo que você menos fala no culto, é onde o camarada, ele passa oito horas do dia, ele sai de casa para trabalhar, para ganhar um salário no final do mês, ele toma banho, se maqueia, bota roupa, bota sapato, encara a condução, ele gasta duas, três horas para ir lá, oito horas de trabalho, umas duas para voltar. Tempo que ele investiu para falar pensando no dinheiro e vai ganhar no final do mês. No culto, o camarada tem duas horas, não tem coragem de investir vinte minutos ensinando por culto sobre oferta e dízimo. Como você vai converter o teu povo se você tem medo de falar de oferta? Às vezes que eu fui abençoado na minha vida foi sempre que eu aceitei a proposta do meu pastor e semeei e entrei em propósito com a igreja e ofertei. Eu creio nisso, eu vivo disso, eu acredito nisso. Agora, se a igreja vai fazer sorteio porque tem que consertar uma área, meu irmão, a área é com dízimo e oferta de igreja, é com dízimo e oferta do membro. Vamos motivar. A igreja do senhor não faz sorteio. Não, eu não faço. Não, a igreja do senhor. Não, eu não tenho igreja, eu sou pastor auxiliar. Eu não tenho. Mas o senhor é de uma igreja. Sim, mas a sua igreja faz. Eu nunca vi fazer sorteio. Eu nunca vi, eu nunca apresenciei. Não, mas eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu só penso o seguinte. Não, mas se você precisa sortear para fazer uma obra? Eu me lembro do tempo que... Como eu falei, é para um bem comum. Eu concordo que pode ser uma prática. Eu concordo que o senhor não concorde. Eu não vou dizer que isso é pecado, mas eu não creio que isso seja pecado se uma igreja optar por fazer, não é verdade? Eu não creio que seja pecado. É diferente da loteria. Muito diferente. Eu estou vendo desespero numa igreja de ter que sortear uma televisão. Eu não falei, se fizer toda semana... Não, não, eu não estou falando isso. Eu estou puxando para o outro lado. Eu não consigo entender uma igreja que precisa fazer um sorteio para acertar uma área. Porque com certa área e bota a TV na parede vai ficar melhor ainda. Pois é, tem igrejas que têm uma arrecadação de R$ 500 mil, de R$ 3 milhões por mês. E tem igrejas que é dos R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 500 mil. Sai da igreja, vai para um restaurante, jantar de casais e vão fazer lá um sorteio de uma Bíblia, de um CD de uma cantora. Para mim, é a mesma coisa que jogar na loteria. Eu acho que... Querido, espera aí. Sorteia, sorteio. O número do casal ali é número 20. E a bolinha que cai lá é número 20 também. Mas, pastor, você concorda comigo? Eu entendo que isso só vai dizer que o sexo na sua casa é o mesmo que o da prostituição. Não. Então, só vai dizer que o sexo só faz em casa com a esposa ou é o mesmo que a prostituta faz lá no prostíbulo? É o mesmo sexo? Como assim? É o mesmo sentido? Não. Só está dizendo que é a mesma coisa. Então, não é, pastor. Não é mesmo nem eu, nem o senhor. A minha casa... Não, não é a mesma coisa. Não, não é, pastor. Mas será que o senhor nunca participou de nenhum evento evangélico em um sorteio? O sorteio de loterismo... Não, o sorteio de loterismo... Eu acabei de falar o que eu fiz. Fala, Rafael. Não, não, não. Eu estou te ligado. Eu queria aquele cara do UFC, pastor. E o Eric? que a coisa começa na sua essência e na sua intenção. É, o propósito. O propósito, o propósito. O propósito, o propósito. O propósito. O propósito. Se o Fluminense perdeu para o Corinthians, acho que o Flamengo ia ficar melhor. Alguém aqui é flamenguista? Não. Flamenguista, eu também sou. Contemos um ponto em comum. Graças a Deus. Você já foi técnico alguma vez na sua vida? Não. O meu negócio é com surf, né? Então, quando a gente estiver fazendo jogo de loteria, sempre eu vou colocar o Flamengo ganhando, queridos. Porque eu sou flamenguista. É isso que eu estou tentando dizer. O cara que é tricolor, vai botar Fluminense. Isso é um prognóstico. E lá em Deuteronômio 18, a Bíblia fala que é contra os prognosticadores. Porque é um dos caras que adivinhavam coisas. Então, eu... Vamos simplificar. Rafa, simplifica aí. Você que agora vai... Réplica. Vai jogar réplica. Vamos lá. É porque realmente eu acho que a atitude do jogo realmente não dá para comparar a loteria, né? E jogar na loteria não vai levar ninguém para o inferno se o cara jogar uma vez. É a mesma coisa. Mas eu acho que a função é o quê? É o que está no coração da pessoa, como que ela age e qual a expectativa que ela tem daquilo que ela vai fazer com esse dinheiro. Então, assim, é o jogo lá. Por exemplo, final de ano em shopping. Você fez uma compra, ocupou o valor lá e você vai ganhar um carro. Você vai assim, não, não vou jogar porque a fila fica quilométrica. A fila fica quilométrica. Tem evangélicos e aquilo. E aquilo não é pecado depender disso. Realmente, eu acho que o pecado entra na questão do vício, de você colocar isso num lugar extremamente... Colocar mamão no lugar realmente que... Rafael, pastor Rafael, você deu um bilhete com número. Não foi um talãozinho com número. Você não fica doido no sorteio para dar o teu número? Não, eu ainda orei. Ah, ainda orei. Deus, antes de colocar a violência, a gente ainda oi. Deus, me abençoe. Mas eu não faço... Mas eu fiz o mote, senhora, quantos que eu tenho aqui, senhor? Ganhou? Quero ter a plenidade. Exalta o seu nome, é outra vez do seu cérebro. Boca no pó. Mas o que seria errado seria o seguinte, eu gastar muito mais do que eu tenho para ter mais chances de ganhar, eu colocar todas as minhas resoluções, todos os meus problemas ali, aí quando eu passo o excesso... Entenda bem, entenda bem. Ele fez... Eu não quero ser... Eu entendi, senhor. Ele fez uma compra... Eu também fiz. E aí foi uma venda casada, entenda bem. Ele não... O senhor compraria o bilhete, pastor? O senhor compraria o bilhete? E por falar nisso, eu não jogo na loteria. Se fosse um bilhete que fosse vendido, o senhor compraria, não. Ele comprou, fez uma compra, o shopping funciona assim. Você faz uma compra, chegou um determinado valor, é casada, chegou a 500 reais, você ganha um direito, um cupom, que te dá direito a participar daquele sorteio. Eu sei, eu vou ser sincero com o senhor, também já fiz isso, não ganhei, já vi amigos que ganharam, e glória a Deus pela vida. O fato de eu achar e aprovar alguma coisa, ou eu achar que não tem nada a ver, é diferente de dizer que a igreja deve pensar assim e que a Bíblia pensa assim. E o fato da Bíblia não condenar não quer dizer que eu tenho que gerar isso uma doutrina de aprovação. O fato da Bíblia não tratar abertamente o assunto, porque a gente sabe que a Bíblia dá indícios de comportamento do crente a partir de diversos textos. Eu falei aqui sobre embaraço. Se não se falava de jogo naquela época, se falava de azar no sentido de decisões. É lógico que Israel decidia com sorteios. O sorteio é uma... Por isso que eu disse que sorte não quer dizer só coisa boa. De sorte, que a Bíblia fala, não é a sorte que a gente está debatendo aqui. Não adianta dizer que é a mesma coisa. A sorte da loteria não é a mesma quando eu faço aqui Ah, pastor, estou com um livro que eu quero doar para você, mas não sei para quem dá. Ah, basta o seu nome aqui. Não dá para dizer que é a mesma coisa que não é. Como o sexo que eu faço ou os pastores fazem em casa com a esposa, não é a mesma coisa que o cara faz lá na prostituição, no baixo meretrício, porque não é. Não é. E é sexo. Por isso que eu estou dando esse exemplo grosso. O fato de eu ser verdadeiro, de eu ser sincero, não quer dizer que eu esteja certo. Vamos para um break. Tem mais um bloco aí. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. O papo hoje está bombando sobre sorte. Olha aí. Que Deus te abençoe nesse momento, não com a sorte mística, mas com o destino, a sorte com relação a destino. Que a sorte de Deus sobre a sua vida seja o destino de Deus sobre a sua vida, seja a vontade de Deus sobre a sua vida. Vamos finalizar com chave de ouro. Eu saio daí, que é antenado de volta. Já, já. Voltamos para o quarto e último bloco, do antenado na geral, falando sobre sorte. Quero aqui deixar mais uma pergunta na passagem bíblica, que fala assim, pastores, em passagem do Antigo e Novo Testamento, fica claro, a utilização de sorteios para se chegar a um objetivo. Em Números 26 e 55, todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão. E em Atos 1, verso 26, também diz assim, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes, então, votado lugar com os doze apóstolos. Fica evidenciado a utilização de sorteios e que alguém teve sorte. Isso é pecado? Como é que a gente pode interpretar esses dois versículos? Veja bem, eu acho que aí está muito mais para a busca da direção do que Deus queria, do que para a sorte no sentido do acaso. Entenda bem. ali, eles apostaram que Deus decidiria, porque eu não acredito que Deus não intervém na escolha de apóstolos, por favor. E também é importante que nesse versículo, antes de falar desse sorteio, eles oraram a Deus, na orientação de Deus, e seria a forma que seria muito difícil escolher dentre um. E para dizer assim, não vamos preferir uns aos outros, vamos definir. Foi uma metodologia de escolha que eles falaram. Quem escolheu foi Deus, a sorte de explicar. A palavra sorte da lista. A história de Matias, você vê que essa sorte foi direcionada por Deus. Por Deus. Matias se manteve fiel o tempo todo ali, ele substituiu um traidor. Quando a Bíblia fala disso, aqui por exemplo, o pastor quer levar alguém para pregar na sua igreja, e todos nós aqui agradariam estar lá com o senhor. Aí o pastor fala assim, poxa, mas esse sábado agora, quem iria? Os quatro estão disponíveis. Ah, vou só achar aqui quem vai. Isso não é jogo. Isso não é jogo. Não é jogo, professor. Não é jogo que você está brincando com a sua família em casa, não é jogo. A gente está falando aqui... Você está brincando de dominar com a sua família, alguém quer ganhar. Eu estou fazendo isso aí na troca do tema do programa, porque sorte é uma coisa, jogo é outra. Jogo de azar é outra coisa. A gente tem que entender a cultura, a mentalidade, a teologia daquele povo. A gente tem que entender também que naquela época, nos dias de Jesus, Alfredo, a teologia do povo também era falha. A gente não pode considerar a teologia dos apóstolos como se fossem os grandes teólogos. Até porque você vê Pedro errando, Pedro ali cortando a orelha de mal. Você vê vários erros teológicos, porque hoje Jesus estava chegando, ensinando ali. Então, assim, essa sorte, que não era uma prática constante, não era uma doutrina que a igreja praticou. E eles eram supersticiosos, pastor. Foi uma situação... Era a cultura judaica. Pastor, quando Pedro, quando Pedro sai da cadeia, que ele, a porta de... abre, que ele vai bater na porta, a mulher volta. É o anjo de Pedro. Superdição. No mar, no mar. Quando viram Jesus no mar. Então a gente tem que entender também, fazer essa exegécia. Pedro tinha que cortar a orelha de mal. Porque Jesus curou cego, curou mudo, curou surdo. Ele também disse que ele queria mostrar que ele era cirurgião plástica. Não os cirurgiões não teriam sorte de bênçãos. Sorte de bênçãos, é verdade. Entendeu? E aí, vamos lá. Então, é importante a gente entender o contexto do texto. Deixa eu falar uma coisa dentro do que você está falando. Porque se não o cara pega o texto, aquela velha frase daqui, muito conhecida. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Olha, eu estou aqui na minha, falando demais até, mas eu me lembrei de uma coisa que é coisa de uns 10 anos atrás. Porque uma pessoa me perguntou na igreja. Pastor, eu já é pecado que meu marido é viciado em bicho, eu também gosto. Falei, olha só, eu vou pesquisar. Mas porque na Bíblia, ele mesmo foi da igreja, mortou sorte. Aí eu falei, eu vou procurar assim. Eu fui buscar em Google, porque o Google é uma bênção, mas também é uma porcaria, mas é uma bênção, vamos dizer. Eu descobri, pesquisando, que essa sorte que a Bíblia fala eram nomes num vasilhame, alguma coisa, e o nome que pulava era o nome que era obtido como o nome que saiu na sorte. Esses jogos aí é a mesma coisa, é um negócio rodando e sai um número lá. Então, se for levar para o tipo de sorte, espiritualmente falando ou não, o processo é quase o mesmo. A gente não pode divisar as coisas também. É sorte é de Deus. E nós temos que pedir. Você vai ver isso no Google. Na época, eles jogavam dentro e sacudiam o nome que pulava. era o nome escolhido. Até nas tribos foram assim. Eu fiquei surpreso com isso. Eu não sabia disso. Mas você vê, crente, sei lá, na época, uns 10 anos, eu não sabia disso. Então, nós julgarmos hoje o que é sorte, o que é lixo, vai ficar complicado. O que a gente precisa ensinar é o pessoal da forma. Eu estou falando da excesso. Não vamos aprovar o jogo não, que eu sou contra. A forma é uma coisa, a essência é outra. Pastor Alfredo, o senhor é contra o jogo, mas quando o senhor faz... Não, eu não sou contra o jogo não. Não sou contra o jogo não. Pô, o senhor é contra o jogo. Eu não vou apoiar o jogo. O senhor não apoia o jogo. Então, o senhor aconselharia alguém a não jogar? O senhor aconselha a não jogar? Claro, por causa do assédio, por causa do assédio. Então, veja bem, mas olha... Criar uma dependência até psicológica do cara achando... Perfeito, mas o senhor entende que quando... Do filho, da mulher, do leite... Claro, mas o senhor entende que quando o senhor coloca desse jeito... Não, porque eu não posso condenar... Não, é que a gente não está me condenando nada. A gente só está me ensinando às pessoas o que é certo e o que é errado. Eu tenho muito temor a Matheus Sete. Eu tenho muito temor a Matheus Sete. O que é certo e o que é errado. E a prática do jogo é uma prática errada. Mas nós estamos julgando aqui, pastor, nós estamos aqui debatendo um tema onde nós temos que nos posicionar. E agora? E aí? Estão me posicionando. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Nós estamos no século XXI. O que a gente precisa é ensinar, pastor Zão... O século XXI não muda a Bíblia. Pastor, o que é jogo é jogo... Estou falando que alguns anos atrás jogar futebol era pecado. O que o senhor me diz disso? Era pecado para quem? Ah, pastor... Pastor, eu quero saber se era pecado para a Bíblia, pastor. Claro, para. Isso é pecado. pastor. Olha só, pastor, deixa eu só tentar conscientizar. É que se for para a Bíblia, se for para uma igreja de iluminação, não, aí é costume. Tem muita gente assistindo a gente, tem muita gente assistindo a gente, eu acho que a gente ficar muitas vezes aqui, a gente não contribui, né? Não, acho que o ouvinte merece que a gente se mantenha no tema. Isso, e uma coisa que eu acho que eu queria voltar e até abrir para vocês aqui, é isso, nós temos que ensinar o pessoal, as pessoas que nos ouvem, que realmente é depender de Deus, e crer na provisão divina, e crer que Ele é a fonte de toda a riqueza, Ele que nos dá forças, é isso que nós temos. Porque também, nós estamos num país bastante místico, e muitas vezes nós usamos o quê? Artifícios para que a sorte nos abençoe como povo de Deus. Porque é bem possível o quê? Que tem alguém que está nos assistindo, que hoje em dia tem o quê? É, Romã, notinha de dólar, na verdade, é, vestir de branco, elefantinho na geladeira, vestir de branco na passagem de ano, de amarelo para atrair riqueza, e por aí vai, né? Então assim, realmente, eu acho que o nosso contexto como pastores é realmente ensinar o pessoal a depender de Deus. Afasta as pessoas, da fé, que Deus nos abençoe, buscar a bênção de Deus. O que a Bíblia fala sobre sucesso? O que a Bíblia fala sobre sucesso e riqueza? É trabalho, dedicação, honestidade, simplicidade, é perseverança, é você, é, honrar a família, ser justo, é esse é o caminho do sucesso. Focar naquilo que você crê que Deus está no negócio, quem se dedica vai ter sorte de ganhar. Então ganhar na loteria e adquirir riqueza não significa que a pessoa vai ser, uma pessoa de sucesso. Eu ganhei um campeonato agora de surf na prainha, aí o cara, sorte, hein? É, aí o cara falou isso pra mim, ele falou, pô, você treinou, teve sorte, você treinou, né? É, teve sorte, hein, pastor? Aí o outro estava lá na água, não, não teve sorte não, ele está aqui treinando todo dia, a sorte dele foi que está aqui todo dia treinando. Olha aí, estão pedindo perdão publicamente. Mas aí é que tá, ele pode fazer todo dia, mas não, mas se ele, se ele fizer de uma maneira ordenada, exatamente, o uso desordenado, não, dá pra falar em 20 segundos? Não, 10 segundos? Uso desordenado. só uma palavrinha. A Bíblia vai dizer, muito claro, muito de vós não querem ser mestre, se é pra ensinar, haja dedicação. O meu bem, a pergunta é, dá pro pastor em cima do ponto ensinar, e falar, pode jogar na loteria? Olha aí, obrigado pela presença de vocês, o papo foi uma benção, obrigado Brasil, obrigado você que me assiste todos os dias, às sete horas, um beijo grande, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho